Tu só quer mais, então eu quero você O meu doce comigo, eu só quero você A gente já pulou, brincou Ficamos juntos dia a dia A gente se multiplicou E se fizemos alegria A gente já pulou, brincou Ficamos juntos dia a dia A gente se multiplicou E se fizemos alegria A gente sabe que viver É muito mais que uma aventura A gente sabe que vencer É pra quem sonha e quem procura Nós de margarinas, nós somos meninas É que a insomnia, boa, tua emoção É doce a magia, da nossa alegria A grita que ensina o seu coração Ei dona, eu tô num maio sem cachorro Eu fui me apaixonar pelo seu louro E vim aqui pedir a sua mão Oh, 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 oh Ei dona, o seu filhinho é tão mimado A gente nunca sabe o que ele tem Prometo tratar dele com cuidado Talquinho, novo, um clima e com o bebê Meu carrinho novo não é seu, é do seu pai Se ele não empresta o carro, a gente nunca sai Você me convidou a luz de velas pra jantar E a gente foi parar no curtir que eu vou me amar Bate na madeira, não te quero não Bate na madeira pra isolar meu coração Bate na madeira, não te quero não Bate na madeira pra isolar meu coração Ah, se um dia eu pudesse ver um dígito a dor E quem sabe ele trouxesse para mim o meu amor Bronzeado marciano, como sempre imaginei Que ele seja alto e forte, bem do tipo que eu sonhei E quem sabe em sua nave me levasse de uma vez ao infinito E entre luas e estrelas me beijasse no meu sonho mais bonito E quem sabe em sua nave eu encontrasse O amor que eu tanto quero de verdade E de repente num planeta diferente Descobri felicidade Marciano, eu quero ser o seu amor Marciano, vem depressa, por favor Marciano, vem depressa, por favor Prazer aquele beijo que eu te dei Só quer mais, então eu quero você Meu dozinho lindo, eu só quero você Nessa mania de querer sem querer Você me ensina que eu vou surpreender Na minha idade coletial Me apaixonar de vez em quando é normal Mas esse amor errou de um jeito que eu não sei te ver Fiquei envenenada e sou vidrada por você Oh, oh, que pronto legal 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 Oh, cupido, vê se desce em paz Meu coração que já não pode amar Eu amei há muito tempo atrás Já cansei de não me solucionar Oh, cupido, vá longe de mim Eu dei meu coração ao meu rapaz Que prometeu me amar e me fazer feliz Porém ele me passou pra trás Meu beijo rebusou e meu amor não quis Oh, oh, cupido, vá longe de mim Eu tenho um coração cansado de chorar A flecha do amor só traz a angústia e a dor Mas eu cupido, meu coração não quer saber de mais uma paixão Oh, cupido, vá longe de mim Por favor, me desce em paz Censura, ninguém se atreve É tão bom sonhar contigo Oh, luar tão cândido Sob um banho de lua Uma noite de esplendor Tinha uma porta da magia Da magia do amor É tão bom sonhar contigo Se alguém de repente te convida pra gostar Não se avente no que é bom e você vai gostar Balança o teu corpo com energia Eu quero te ver cair na folia Se só se enrolar, procure fazer Do jeito que eu faço até aprender Sentimento é finíssimo, quente no ar A gente comece e não quer mais parar Vamos enxergar a alegria a esse país Bambolinha, paz, descarecendo esporte Vamos enxergar a alegria a esse país Cantar o lão, vida, solto pra ser feliz Vamos enxergar a alegria a esse país Vamos enxergar a alegria a esse país Vamos enxergar a alegria a esse país Cantar o lão, vida, solto pra ser feliz Meu coração bate sem parar Quando ele vem não tem a explicar Deixa de suar e não é tão ruim Acho que é o amor Meu coração bate sem parar Quando ele vem não tem a explicar Deixa de suar e não é tão ruim Acho que é o amor Pra cuidar de mim Pai, só depende de você Agora vai Enquanto é tempo Uma vida não é só momento, não Agora vai Enquanto é tempo Uma vida não é só momento, não O Bichos do Melo O Bichos do Melo Pra quem não grita Cala a boca já morreu Ou a sua língua vai ver O Bichos do Melo O Bichos do Melo Eu gosto quando estou apaixonada por alguém Tic, 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 toque faz o meu coração Bate, bate, bate na maior confusão Velho vira novo Basta um pouquinho de água e tabão Toque, 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 pés, o prego e o martelo Rock, 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 meu serro é de ferro Pra mudar o mundo Basta um pouquinho de emoção Você é um ponto lá no céu Que caiu bem aqui Trazendo o brilho das manhãs Faz a gente feliz Aquela que faltava aqui Nessa telinha Aquela que faltava aqui No coração Pada, loura, menina Eu acho que você não dorme não Você já é um sonho, show e símbolo do amor O sol sai de manhã pra ver você Acorda, loura, brilhar, brilhar, brilhar Você acorda, loura, brilhar, brilhar Brilhar, brilhar